Fala, galera! O professor Gude do Aprove-se com uma questão do Enem PPL 2019 pra gente fazer e olho nela. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas, diâmetro 6, altura 15. Neste copo há três cupos de gelo, cujas arestas mais de 2 cm cada. E duas rodelas cilíndricas de limão com 4 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura cada. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use três como aproximação para π. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe neste copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas é igual a... Galera, primeiro, dica, né? O que a gente vai fazer pra resolver essa questão? Calcula o volume do copo, todo o volume do copo e pensa. O volume é o que tu consegue colocar de refrigerante, beleza? Só que já tem umas coisas ali dentro, né? Tem aqueles cubos de gelo, as rodelas de limão. Então, esse volume dessas coisas, tu tem que tirar do volume do copo todo. Esse que sobra, essa parte que sobrou, vai ser a quantidade de refrigerante que tu consegue colocar. Beleza? Continha. Agora vamos pra elas, porque tem algumas formulazinhas, né? Certas fórmulas aí. Bom, vamos lá. Primeiro, ele falou de cilindro. Vou colocar aqui o volume de um cilindro, tá? O volume de cilindro, como ele é um prisma, o de que é prisma é um sólido que tem as duas bases paralelas de congruentes. É um sólido definido por essas duas bases. Um cilindro tem um círculo embaixo, um círculo em cima. E certinho, bonitinho, ele é um prisma. E todo o prisma tem a mesma fórmula pro volume. A área da base vezes a altura. O de todos? Todos. O que muda é a área da base, né? Se eu tenho um cilindro, a base é um círculo. Se eu tenho um cubo, também tem duas bases bonitinhas, né? A base é um quadrado. Então, depende da base. Mas é a área da base vezes a altura. O de que é a altura? A distância entre as bases. Beleza? Então, pronto. Vamos lá, gente. O volume, olha só. Ele disse aqui, vou separar aqui, tá? O copo, aí temos o gelo e temos o limão. Temos três coisas, né? O copo é cilíndrico. É um cilindro. Eu vou desenhar aqui. O meu desenho é horroroso, né? Fica mais visual um pouco, talvez. O meu desenho é horroroso mesmo, tá? A gente peça desculpa já inicialmente. Mas a gente tenta, né? O importante é tentar fazer as coisas. Olha só que espetáculo. Meu Deus. Até que ficou aceitável. Parece um copo. Então, tá. Ele disse aqui da altura do copo. E ele falou sobre o diâmetro. Tem que tomar cuidado. Porque a gente quer o raio. A gente não quer o diâmetro. A gente quer achar só o raio. E lembra que o raio é a metade do diâmetro, né? Então, tá. É isso que a gente precisa. Aí, depois, tem a rodela de limão. Que era um negócio... Ai, meu Deus. Volta pra cá. Não quero acabar testando aí. Tá louco? Temos a rodela de limão. Que era um negócio bem menorzinho, assim. A altura é bem menorzinha, né? Ficou horro. Dessa vez ficou podre. De verdade, né? E temos o cubo de gelo. Meu Deus do céu. Aqui vai tranquilo também. Agude, mas ele nem falou o que era o cubo de gelo. Qual era a figura. Gente, é um cubo de gelo. Acho que ele deixou bem claro que era um cubo, né? Esse é um cubo de gelo. É um cubinho de gelo. Tá aí, bonitinho. Beleza. Eu vou pegar todas as informações e vou colocar aqui nessa folha, tá? Vamos lá. Primeiro do copo tem raio 3. Olha lá. Diâmetro 6. Raio 3 e altura 15. Raio 3 e altura 15. Beleza. Do limão eu preciso do raio e eu preciso da altura. Deixa eu só ver as unidades. Vai que a questão esteja me sacaneando com as unidades. Vamos ver aqui. Tudo centímetros, né? Tudo centímetro sem estresse. Então tá tranquilo. Tá. Aí há 3 cubos de gelo. Então já vou botar aqui que tem 3 aqui em cima. Pra não me perder. E tem 2 rodelas de limão. 2 centímetros de aresta no gelo. 2 rodelas de limão. E 2 centímetros de aresta no gelo. Vamos ver o do limão agora. Pra finalmente terminar tudo o que a gente precisa pra resolver a questãozinha. Tem 4 centímetros de diâmetro. Diâmetro é 4. O raio é 2. O raio é 2 e a espessura, no caso, a altura que vai ser, né? A nossa espessura vai ser a altura, é 0,5. Então 2 e 0,5. Volta lá. 2 aqui e 0,5 aqui. Good. O teu raio 2 ficou bem maior que o 3. E ficou muito diferente do 2 do gelo, gente. O importante é o número pra gente botar na fórmula. Então o desenho é claro que fica podre. Porque eu não desenho muito bem. Bom, vamos calcular. Lembra da fórmula. Área da base vezes a altura. Vamos lá. Primeiro, o nosso copo que é um cilindro. A área de um círculo é o pi raio quadrado. Então pi vezes r ao quadrado vezes a altura. Vamos lá. O pi ele disse, troca por 3 pra facilitar. Tá lá escrito na questão. Aqui, ó. Pra pi, use 3 como aproximação pra pi. Usei. O raio, 3 também. Aqui no nosso copo o raio é 3, né? Então 3 ao quadrado. Vezes a altura que é 15. Tem que fazer continha. Daqui a pouco a gente coloca aqui. A rodela de limão, eu já vou colocar um 2 aqui na frente. Porque são duas rodelas, tá? Então são dois volumes desse. Duas vezes o volume. O pi que é 3. O raio que é 2 ao quadrado. Vezes a altura que é 0,5. Beleza. E o cubo de gelo são 3. Por isso tenho 3 aqui. Vamos lá. A área da base, não tem problema. Se quiser fazer assim, é o lado ao quadrado. Porque é um quadrado, né? Vezes a altura, que também é 2. Beleza. Temos todos os volumes pra calcular. Vamos pra continha. Não tem como fugir disso. 3 vezes 3 ao quadrado vezes 15. 3 ao quadrado é 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 15 dá 405. Se eu errei alguma conta, eu peço desculpa. Mas acho que não é perdíssimo. 405. Tá. Descobrimos o volume total. O volume do copo. Tudo isso. Agora vamos pro volume do limão. Das duas rodelas já, hein? 0,5 vezes 2 dá 1. Então não preciso. 4 vezes 3, 12. Então são 12 aqui do limão. E do gelo são 2 ao quadrado. 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Então, gente, olha só. A gente consegue colocar 405 centímetros cúbicos. No total da vida, 405. O limão ocupa 12. O gelo ocupa mais 24. Então vamos ver quanto sobra pro refrigerante, né? Olha lá. O copo tem 405, menos o gelo que era 24, menos o limão que era 12. Ficamos com 405, menos 36. 405, menos 36 dá 369. 369, né? Dá 369. Dá 369. Que é o nosso gabarito letra C. E questãozinha resolvida. Beleza? Galera, se gostou da resolução, curte o vídeo, se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.